Deus, pegue na mão do seu irmão e diga sorrindo, você fica mais elegante A alegria do Senhor é nossa força, amém? E um coração alegre, formosei o rosto Deus vai alegrar o seu coração nesta noite Segunda Crônicas, abre a sua Bíblia Capítulo 22, versículo 10 Segunda Crônicas, capítulo 22, versículo 10 Externa minha gratidão com a sua Igreja, mais uma vez Por essa imensa oportunidade, juntamente com a sua família Deus abençoe os sopreiros, os pastores A todos nesta Igreja, o congregado, os patizantes Desse mistério, amém? Os patizantes do Evangelho, talvez alguém que ainda do Evangelho Se ainda não se decidiu Mas você é um simpatizante Você está aqui porque você gosta De ouvir a Palavra de Deus E na hora dessa Deus trabalha Deus faz a sua obra completa Amém, irmãos? Capítulo 22, versículo 10, de Segunda Crônicas Vendo, pois Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto Levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá Porém, Jeusabeate, filha do rei Tomou a Joás, filho de Acasias Furtando-o dentro dos filhos do rei Aos quais matavam E o pôs com sua alma na câmara dos leitos Assim, Jeusabeate, filha do rei Jeorã, mulher do sacerdote Porque era irmão de Acasias E o escondeu de Atalia Diga, e o escondeu Diga, o escondeu De Atalia De modo que ele não o matou Amém? Sente, por favor, glória a Deus Irmãos, nós sabemos que Que essa família Era uma família sanguinária Atalia era filha de Jezabel Neta do rei Orim Que era pai de Acab Família era uma família Idólatra Comia na mesa Da idolatria E a Bíblia diz Que Onde Acasias Foi passado a filha espada Pelo profeta Chamado Gil E o mesmo Matou Jezabel A Bíblia diz Que Alguém Que saiu das entradas De sua mulher Chamado Joás Esse menino Ele tinha um ano de idade Esse menino Está dentro do tempo E quando Atalia Sobre que Que seu filho Acasias Era morto Então Ela Bolou o plano Ela conspirou E o plano Era matar Todos Que era da decidência real Da casa de Davi E por fim Ela executou Esse plano Esse projeto Só que a Bíblia diz Irmãos Que dentro do tempo Dentro da casa Havia Muitos corpos E meio As calificinas Meio o sangue Meio os corpos Estava Ainda uma semente viva Diga uma semente viva Estava Por debaixo Daquela Daquele Montão De gente morta Que foi passada A vida Chamada Por essa rainha Chamada Rainha E alguém Vai ouvir O choro Do menino Porque o fundo De plano Que fala As vezes O fundo histórico Vai dizer Que o menino Chora E alguém Ouve O gemido Do menino E no meio Daquelas Pessoas mortas Aquela carne Em cima Eles acharam O menino E preservaram A Bíblia diz que Eles esconderam O menino E logo perceberam Que era filho De Acasias Então a Bahia Estava convencida De que ela Tinha passado O filho das balas Mas só que tinha Alguém que Deus Tinha preservado Diga glória a Deus Capítulo 3 Verso 15 De Gênesis Diz que A semente da mulher Nasceria um farão Que esmagaria A cabeça Da serpente Essa profecia Ela não sai Pela boca do homem Sai pela boca Do próprio eterno Pela boca Do próprio Deus E quem é esse? É Jesus Cristo de Nazaré E a Bíblia vai dizer Irmãos Que todas as vezes Todas as vezes Que Deus fazia Uma promessa Ao seu povo O povo de Israel E Satanás Se levantava Para indicar Essa promessa Ele se levantava Para deletar Para cancelar A promessa Só que a Bíblia Vai dizer em números Que ele não é Filho do homem Para que se mita Nem filho do homem Para que se arrependa Fala Não Deus não cumprirá E diz ele ainda Nenhuma ferramenta Forchada Nenhum mal Vai prosperar Contra a tua vida Por quê? Porque Deus vai julgar A tua causa E a Bíblia diz que não 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 é A Bíblia diz que não é O sacerdote Que estava sempre Péssimo E guardando O nome De alguém Que foi honrado Por Deus Amém? E a Bíblia diz Que Deus Preserve Esse menino Salmos Parece que Capítulo 22 Que Deus nos guarda Ou melhor Capítulo 27 Que Deus nos guarda No seu pavilhão A Bíblia diz No capítulo 91 De Salmos Diz que aquele Que habita Os poderitos Altíssimos A sombra Do omnipotente Descansará Eu não estou dizendo Daqueles que visitam Eu estou dizendo Que eram aqueles Que habitam Na presença Do eterno Esses são guardados Esses são Legal Levante a tua mão Que Deus está guardando A tua história Jesus está guardando O teu ministério Jesus está guardando O teu nome Jesus está guardando Lala pra cá Lala pra cá Eu estou virando Lala pra cá Levante a mão O que Deus está falando Nesse caso Deus está preservando Diga uma hora Para o Senhor Diga Deus está te guardando Deus está te preservando Diga Alguém quer acabar Com a tua história Alguém quer acabar Com o teu nome Alguém quer sujar O teu caráter Alguém quer Sujar A tua conta Só que Deus está dizendo Eu te levantei Eu que me responsabilizo É eu que te levantei Fica em paz A promessa está sobre A tua vida Está instalada Dentro de você Essa promessa Está dentro de você Pergunte a mão Que o diabo Não vai destruir O que Deus começou Ele vai terminar A Bíblia vai dizer Você ficar invisível Em você ficar invisível Diante dos olhos Dos seus longoses Nem que seja Para você ficar invisível Diante daquele Que quer o teu mal Daquele que quer te amaldiçoar Daquele que quer te pisar Daquele que quer Abrir buraco Tu cai dentro Deus vai fazer você ficar invisível Deus vai fazer você ficar invisível Eu estou profetizando Que Deus te guarda Eu estou profetizando Que Deus te preserva Eu estou profetizando Que Deus Ele está hoje Colocando as asas Que ele sobe a tua vida Sobe a tua casa Te amando a tua família E todavia Estar sendo protegido Por mim Nesta noite Quem crê na proteção divina Levanta a mão Glória a Deus A gente te diria assim Tem promessa do mal Irmão É uma coisa que acaba Pecado É verdade Amém Porque no capítulo 11 Verso 39 Alguns heróis Algumas pessoas Que fizeram proízo O nome do Senhor Morreram E viram a promessa Só de longe E não se cumpriu Né Mas quem tem promessa Aqui nessa noite Eles foram aperfeiçoados Por causa da igreja Os que só viram de longe Foram aperfeiçoados Para a igreja Diga a glória a Deus Por quê? Porque a promessa Fundamental Aspia A maior sal da promessa Mas Jesus Cristo Diga a glória a Deus E nós estamos vivendo Que o tempo O tempo da graça A semente Que é Jesus Na cruz O triunfo Que era Jesus Na cruz do calvário Ele executou o plano No meu projeto Onde o diabo O diabo queria parar O glória Foi executado A promessa Andou bem rápido Deus processou mais rápido Todas as vezes Que o diabo Querer parar A promessa Na tua vida Querer parar O teu sucesso A tua vida Querer parar A tua alegria Ele vai olhar para ele Ele vai olhar para ele E diz É assim mesmo Eu vou processar Mais rápido Esse negócio Eu vou fazer Mais rápido Você entendeu? Que Deus escondeu Um homem chamado Moisés Filho de João Quebec Filho de Arão 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 É ele É Arão Aí Filho de Arão Filho de João Quebec Miriam Quando nasceu o menino Escuta o que eu vou falar para vocês Capítulo 1, verso 26 Diz Deus tem raiva Ou melhor Perdão O diabo tem raiva É do macho É do macho Escudo A ordem de faraó Era para matar Todos os Masculhinhos Para matar O macho Se fosse mulher Que era para viver Mas se fosse homem Que era para morrer Era para O decreto Era matar Os meninos Matar O macho E essa é a Bíblia Que fala de cifra de voar Essas duas Que eram Elas eram Parteiras Elas faziam os partos Aí a ordem de faraóia É essa Se nascer homem É para dar Cabo Mas se nascer mulher Viva E elas Com licença A sabedoria Que Deus colocou No coração Delas Elas tem uma Conversa com o faraó Dizendo não Mas as hebreias São muito inteligentes Antes da gente Chegar Elas já deram luz Os meninos Os meninos Aí Deus vai Abençoa as hebreias Porque quem é do lado Da obra de Deus É honrado É abençoado Quem é do lado De faraó Mas para dentro É Tem nome Só porque É monarca Só porque É rei Olha o que Deus falou Enquanto você ficar Do lado De lado Estátua E ficar Do lado De nome Poderoso Aqui Você vai Mas se você Vim para o meu lado E defender O que é meu E abraçar O que é meu Eu vou te honrar Deus me diz Não precisa Falar com a tua sabedoria Eu vou te dar Inteligência Da hora Até para tu falar Com reis Conigrotas Meus inteligentes Eu te darei A palavra de homem E a palavra de comando Da hora certa A palavra está ativada Na tua roupa De dar A obra Aí faraó Fica calão Por que? Porque Deus Deus Ele dá Inteligência Para quem Está Defendendo A sua obra Diga a glória a Deus E a Bíblia diz Que nasce Nesse período Nasce Um início Chamado Moisés E aí Começa A perseguição E Moisés É o que? Diga É a promessa De Deus Diga Moisés É a promessa De Deus Diga Moisés É a semente Da libertação Deus Diz assim Eu vou usar Esse menino Para ser A libertação Do meu povo E o diabo Já Já está Sabendo Do projeto Aí o diabo Faz uma emboscada Para matar o menino Aí nessa Nessa É o que é Atividade Aí que far Nesse pacote Ele faz um pacote Mas é para pegar o menino Olha aí Ele faz É para pegar o menino Na curva Você vai pegar tudo E ele vai no meio Do pacote O diabo está de olho Olha escuta Isso que eu vou dizer O diabo está armando Está conspirando Está projetando algo E é no pacote Ele quer te colocar Junto Mas Deus está dizendo Pode ir 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 Mas quem eu fiz A promessa Vai ser preservado E guardado Realmente na glória Aí Deus dá uma ideia Diga Deus Vai me dar uma ideia Diga essa ideia Vai arrebentar A ideia é Faz 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 Isso Faz Um sexto E coloca Petúme Por fora Por dentro E coloca O menino Dentro E lança Nas águas A ordem De faraola Para pegar Os meninos E jogar Nas águas Por que Nas águas do nino Porque lá Tinha Leviatã Os grandes Crocodilos Do pântano Estavam lá Para tragar Todos os Meninos Cheirados De hebreia Por que Porque Quanto mais Paraol Guerreava E mais Botavam os Hebreus Para trabalhar E quanto mais Hebreus Eram Castigados No trabalho Mais o povo Crescia Mais o povo E poluía Mais multiplicava Essa era A raiva De faraola Deixa eu falar Quanto mais Bater em você Quanto mais Te cartilhar Quanto mais Quiserem fazer O mal Contra você Você vai crescer Com gema De ufo Vai bater Já viu Quando bate A cara de ufo Quando bate Quanto mais Não bate Mais tufa O que Deus Está dizendo Você vai ser Compandeiro Quanto mais Bater em você Mas você vai Fazer festa Diga glória A Deus Aí Levanta a tua mão Para dar glória Colocaram o menino Lá dentro E o menino Lá lá A Bíblia diz Que logo Nas águas Nas margens A Bíblia diz Que a filha De flores Está tomando Bão E as princesas Estão andando Na margem E de repente Viva Terceito E ouvir O choro Na criança E logo Se aproximaram E trouxeram E Miriam Está de ouro Olha a Miriam Miriam Inteligente Ela chega Lá perto E diz Aí quando pegaram o menino Ela vem E diz A gente Não luta muito A Bíblia diz Que ele era Formoso Era tão formoso Que chamou a atenção Da filha de Faramó Arruma alguém Uma hebreia Para cuidar Não Para deixar Miriam Já entra na conversa Ela já Sendo inteligente Entra na conversa Diz Deixa que eu vou cuidar disso Tem uma hebreia aí E ela vai cuidar E vai dar de mama Para essa criança Ô glória E quem era? Era Jó Que era a mãe do próprio Que estava dentro Aleluia do cesto Eu estou dizendo Irmão Que aquilo que saiu Da tua mão Vai voltar Para tua mão Vai voltar Para aquela Para aquela Para ela Eu estou dizendo Que o diabo Não vai acabar Com o dom Que Deus te deu O diabo Não vai acabar Com a tua família Tem diabo Não vai acabar Com a nativa O diabo Não vai acabar Com o teu brilho O que é teu É teu Pode ser pelo tempo Mas o que eu estou dizendo Eu vou Deixa o vencer Eu vou renovar Eu vou trazer a luz de volta Eu vou levantar Novamente E vou trazer de volta O que é teu Diga a Deus Diga a Deus Diga a Deus Preserva o que é meu Diga a Deus Mata o que é meu Voltou para a mão dela Deus está dizendo Vai voltar Para tu Porque a vitória É tua Alguém vai tirar O que é teu O que é teu É teu Ninguém toma O que é teu É teu Ninguém toma O que é teu É teu Ninguém vai saquear O que é teu É teu Ninguém vai te tirar O que é teu É teu Ajudar O anjo Desce E dá As boas Novas A marinha Quer dizer Que deram Nascer Em mil E nascer Em Jesus E a vida Diz Que os pastores Foram visitar Jesus E na mesma Os magos Também foram visitar Mas com a mente Com a mente Sabe E fermentada Pelas palavras De Herodes Porque na verdade O diabo Ele vem camuflado De anjo De luz Para nos enganar Apolo diz Que transfigure Anjo de luz É verdade E agora Herodes diz assim Vai visita E diz aonde Ele está Sabe o que o diabo Queria saber Doutora São Herodes O endereço Onde Jesus Estava residindo E ele disse Eu vi uma estrela No oente E aí Se disser Estrela A Bíblia diz Que quando eles Chegaram lá Que viram Trouxeram ouro Se espina Presentearam Jesus Quem veio presentear Jesus aqui Diga glória a Deus Presentearam Jesus Com seu menor Adorando-se Ajoelhando E dando glórias A Jesus O salvador Da humanidade E a Bíblia diz Que o anjo Desce por revelação E vim E diz Herodes Procura matar o menino Não vai ter um caminho Agora Diga O anjo Desprez Você vão para o Egito Até que Herodes Morra E fica tranquilo Porque eu vou providenciar Tudo para vocês Lá Ou seja Eu vou morrer de forma Porque a minha providência É com vocês Vamos lá E a Bíblia diz Que ele A Bíblia diz Que José Que pela revelação Junto com Maria Pega o menino E vai para o deserto Olha o que eu estou dizendo Para você Antes do inimigo chegar Deus já revelou Antes de acontecer tal coisa Deus revela Deus não fará coisa alguma Se primeiro revelar Os seus segredos Aos seus servos E aos seus profetas Quem crê Que Deus revela Levanta a mão Diga glória Deus está revelando Todos os profetas Do inimigo Contra a tua vida Todo mal bate retirada Em nome de Jesus Fica de pé comigo Eu quero profetizar O milagre na sua casa Eu quero profetizar O milagre na tua família Eu estou virado no rádio Esta noite É noite de Deus É sim Deus preserva a tua casa Tua vida O teu ministério Deus preserva O teu sonho Levante a sua mão Da glória Levante a tua mão Da glória Não acaba Não acaba Estude Acaba Levante a tua mão Diga meu Deus Diga mais forte Meu Deus Eu te agradeço Por guardar a minha vida Por preservar a minha vida Diga meu Deus Obrigado Pelo livramento Pelo livramento Que o Senhor tem me dado Diga seu obrigado Porque eu sou Diga eu sou Teu servo Tua serva Diga em nome de Jesus Bate palma pra ele E forte E forte Ah então eu vou dizer pra você Deus tem coisas grandes Pra tua vida Vem pra frente Todo mundo aqui Que eu tenho a obra de Deus Eu tenho aqui Cinco minutos Pra ser profeta Da tua vida Quem quer Ter revelação De Deus Na tua vida Irmão Agora a revelação Tchau 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 Tchau